Tem aquele bote de sacana lá pra putaria começar Eu vou sarrar de Glocada, eu vou sarrar de Glocada Na chata das safadas que tá jogando a bunda Jogando, 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 jogando Que tá jogando a bunda Com Karate tarada Eu vou sarrar de Glocada, que tá jogando a bunda Jogando, 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 jogando Que tá jogando a bunda Jogando, 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 jogando Que tá jogando a bunda Envolvência, saliência pra todas as meninas O que tinha que tá cantando e esse é o clima Pra toda solteira aqui no baile em Brasa com a amiguinha Já tá bem doida de doce, de lança e de balinha Mas quando eu tô no baile, olha o que ela faz pra geral E quando eu tô no baile, olha o que ela faz pra geral Ela passa, sarra, rosa, esfrega, dança, pica Ela bate com a bunda no patão Vai, passa, sarra, rosa, esfrega, dança, pica Ela bate com a bunda no palco Eu vou sarrar de Glocada Eu vou sarrar de Glocada Na chota das safadas O que tinha que tá cantando e esse é o clima Pra toda solteira aqui no baile em brasa com a amiguinha Já tá bem doida de doce, de lança e de balinha Mas quando eu tô no baile, olha o que ela faz pra geral E quando eu estou no baile, olha o que ela faz pra geral Ela passa, sarra, roça, esfrega, dança, clica Ela bate com a bunda no pão, então vai! Passa, sarra, roça, esfrega, dança, clica Ela passa, sarra, roça, esfrega, dança, clica Ela bate com a bunda no pão, então vai! Passa, sarra, roça, esfrega, dança, clica Ela bate com a bunda no pão